ROMEO Essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar O quanto eu te amo E sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim O meu coração Não dói demais Não ver o teu sorriso Sem o teu olhar Ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim Yeah Sabe, sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei Pra tentar te falar O quanto eu te amo Homem, sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim Vivendo em mim No meu coração Dói demais no meu coração Dói demais Não ver o seu sorriso Sem o seu sorriso Sem o teu olhar Em mim Em mim Foi o seu sorriso Foi o que restou Aqui Vestígios de amor Em mim 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 E Em mim Obrigado.